Fala rapaziada, como é que vocês estão mano? Vocês estão de boa? Ainda faz muito tempo que eu não apareço aqui no canal mano, porra, foi mal velho, faz tempo mesmo, de verdade Mas, olha quem sentou no meu pezinho Mas então, lembrando aqui, que eu vou voltar com os vídeos, vou voltar do mesmo jeito que eu tava antes Postando vídeo todos os dias, ou pelo menos tentando postar todos os dias Mas mano, é... eu não sei nem como é que eu falo isso pra vocês, eu tô... Tô bem chateado que foi ocorrendo várias coisas Na minha vida aqui mano, eu fiquei meio afastado também por causa disso Até mesmo que eu tirei um tempinho pra mim, que eu não tava bem comigo mesmo, tá ligado rapaziada? Mas... Mano Espero que vocês entendam, espero que vocês voltem com tudo aí Meu vídeo do Narguili tá bombando, eu vou trazer outro vídeo pra vocês Ficando mais ou menos um pouco dele, falando uma disputa entre o meu 70 reais e o meu Amazon Future Foi um pouquinho mais caro Foi um pouquinho mais caro Um vídeo de prós e contras dos dois, tá ligado rapaziada? E mano, quem não viu aí o vídeo do Narguili, vai lá ver, acho que é o penúltimo vídeo que eu lancei Mano, o bagulho tá... Top demais, mano, tenho a agradecer a todo mundo aí que tá vendo o vídeo, mandando mensagem no Insta Meu Insta é esse daqui ó, quem for me mandar perguntando do link do Narguili, eu mando pra vocês Tranquilo, pode me chamar E quem for me mandar ideia pra me gravar também pode me chamar Porque agora rapaziada, eu tô sem carro É... É isso mesmo rapaziada, eu tô sem carro Eu vou ficar, acho que quase um mês sem carro Acho que mais ou menos isso Então tipo, mano, eu tô bem privado de fazer as coisas que tá meio foda Pra gravar principalmente que precisa do carro, que tá mais longe Tal, tal, tal Então, mano, me perdoa se tiver vídeo muito dentro de casa Eu vou tentar fazer vídeos na rua Eu vou tentar trazer meus projetos dentro de 20 dias, que eu também parei Mano, minha vida foi foda Parei todos os projetos que eu tava fazendo Vou falar aqui pra vocês, eu vim contar na verdade nesse vídeo Que, infelizmente, bateram no meu carro De novo, é, de novo rapaziada, de novo bateram no meu carro Mano, esse carro tá complicado, velho, tá foda, tá foda Mas tá bom rapaziada, são coisas que acontecem, mano O menino que bateu no meu carro, eu não tinha intenção de bater, obviamente Né, foi no cruzamento aqui da minha cidade Ele não viu o que eu tava passando E ele acabou acelerando E eu tentei desviar, não consegui Pegou bem na ponta do, bem no bico do carro dele No lado direito do passageiro E no meu carro, pegou no lado esquerdo do meu lado, né, do motorista E acabou travando a minha roda, rapaziada Acabou travando a minha roda A minha roda, o paralama entrou, tá ligado, pra dentro Tipo assim, tá aqui a frente, né Aí ela entrou assim E veio o para-choque junto Então travou a minha roda, tá ligado Eu não consegui andar, eu não consegui fazer nada Meu carro foi no guincho Vou tá mostrando umas imagens aqui pra vocês Não sei em que lado vai tá passando Vai tá passando na tela, não sei o que eu vou fazer Mas eu vou mostrar as imagens pra vocês Eu não gravei na hora, rapaziada, que eu tava sem a câmera E eu também não queria ficar gravando Foi um bagulho meio chato Fiquei o dia inteiro resolvendo o B.O. do carro Mas eu vou tentar ir lá na oficina Eu vou tentar gravar o carro pra vocês Ele desmontado, as peças que bateu Vou visitar aí lá, como que tá Porque, mano, eu vou ficar um mês sem um carro, por exemplo Vou ficar um mês Mas, são coisas que acontecem Foi o que eu falei pro menino É bem material O menino a gente conquista, trabalha Conquista tudo de novo Não importa O importante foi que a gente tava bem Não aconteceu nada Não aconteceu nada comigo Foi só o susto Foi uma batida de leve Quebrou o farol da frente Quebrou o para-choque O para-lama O pneu também foi pro saco Cortou E a roda também vai ter que fazer restauração Mas tá tudo certo Foi nada de grave Não, eu já sei do lugar Não sei o eixo do lugar Não sei o nada Só foi mais o para-lama E o para-choque Que realmente Tipo, na hora da pancada Ele afundou Tá ligado? E cortou o para-lama Aí foi Foi o foda Mas as peças já vão Acho que já vão ser encomendadas O seguro Quem tava errado Era ele Não era eu Aí Já mandei direto pra oficina De confiança deles Que era da seguradora Meu carro já foi direto pra lá Não tem Não tive biótipo De ter que trazer pra casa Pra chamar o outro guincho Mas deu uma confusão Rapaziada O guincho deixou em uma outra oficina E era na outra oficina Nossa, mano Só dor de cabeça, mano Então desculpa, rapaziada Esse acidente Foi acontecer Quarta-feira passada Eu só consegui gravar hoje Pra vocês, mano Que eu tava bem chateado, mano Eu fiquei bem triste com isso Porque Querendo ou não, mano Eu uso o carro pra trabalhar Eu uso pra fazer as entregas Eu uso pra fazer as coisas E Vou ficar um mês sem carro Então tipo Mano, me atrasou demais Eu tava bem chateado, mano Eu tava bem chateado, mano Eu não gosto de gravar vídeo pra vocês Quando eu tô chateado, tá ligado Então Eu trouxe hoje pra vocês Porque eu realmente preciso voltar Eu preciso voltar Ter o compromisso com vocês Não é isso que vai me abalar Não vai me deixar Né Infelizmente acontece Vou dar meu jeito Vou tentar alugar um carro Tentar fazer qualquer outra coisa aí Pra ver o que que dá pra Dá pra ser feito, mano Pra mim não ficar sem carro Pelo menos E vamos aí, mano E é isso, rapaziada Eu vim só falar aqui pra vocês O que aconteceu E eu vou voltar com os vídeos Pode ter certeza aí, mano Que eu não vou desapontar vocês de novo É Eu vou trazer mais vídeos pra vocês Todos os dias eu vou querer lançar Pelo menos um vídeo Eu tô na correria, mano Eu não sei se eu gravo gameplays pra vocês Ou não, mano Então deixem nos comentários aí Se eu gravo ou não gravo gameplay E já fala aí O que que vocês acham Mas é isso, rapaziada É Eu vim aqui só pra falar isso mesmo Mas eu tô bem Não aconteceu nada demais Tô mostrando as fotos pra vocês aí Porque Infelizmente foi um acidentezinho Um pouco feio assim, mano Nunca tinha me envolvido em um acidente assim Mas tá bom E ó, rapaziada Acho que o que tá vindo Olha isso daqui É, mano Essa aqui é a minha vista de casa, velho Ih, rapaziada Não sei se a imagem tá boa aí pra vocês Mas tá tudo bem Deixa aí nos comentários aí Por favor O que que vocês querem Que eu traga Pra vocês O que que vocês querem Que eu traga pra vocês Porque Agora No momento Vai ser muito foda Eu gravar vídeo Fora de casa Vai ser muito complicado É Mas eu vou tentar ao máximo Como eu falei pra vocês Eu vou tentar visitar O meu carro lá na oficina Ver como é que tá O mandamento O decorrer da ocorrência Só falta fazer os laudos lá As vistorias E encomendar as peças Rapaziada Esse é o processo mais demorado Na verdade Mais demorado Mas tá bom Rapaziada Eu fiz esse videozinho curtinho Pra vocês Só pra me dar uma satisfação Só pra eu falar pra vocês O que que tá acontecendo Eu tô bem chateado Com tudo isso que tá acontecendo Na minha vida Mas tá tudo bem Foi um livramento Mano Poxa É foda Mas foi Foi bem material Rapaziada Bem material A gente Dá um jeito E Já era Foda rapaziada Foda Mano Não é foda Você ficar sem carro Principalmente quando o carro É o seu sonho Seu show dó É Tamo junto Mano Muito obrigado aí Quem ficou até o final do vídeo Valeu Falou E mano Espera aí Aguarda Que vai ter muito vídeo Foda E eu tô voltando Vou voltar com tudo E é isso Mano Tamo junto Valeu Falou E fui